Eu sinto o coração bater na cabeça, é normal? Então, deixa eu explicar. Inclusive, nós até já fizemos vários vídeos de pessoas nos perguntando, apesar de não ser da nossa área. A gente acaba, como clínico geral, acaba tentando responder tudo aquilo que a gente consiga responder. Mas você sentir o coração batendo, sentir realmente pulsando pum, 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 alguma coisa está errada. Pode ser que nada esteja errado? Sim, pode ser que seja algo constitucional seu. Mas você sentir aquilo pulsando, uma sensação de incômodo, você sentir o coração dentro do peito, isso não é normal. O coração não pode ser sentido. E nem nada, em nenhuma parte do corpo deve ser sentido. Então, você tem que investigar realmente. E a grande maioria das vezes, quando a gente sente o coração bater, é a hipertensão arterial. Ou seja, o paciente está com um quadro de hipertensão. Há outras situações, sim, que eu não vou aqui te esforçar, porque é muita coisa. Mas, a grande maioria das vezes, quando a gente vai ver, o paciente está com um aumento da pressão arterial. Então, busca seu médico cardiologista, e certamente ele vai conseguir fazer um diagnóstico mais preciso. Tá bom? Um abraço. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.